Oiê! Bem-vindas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, gente. E bem-vindos à atualização aqui do salão. Eu fiquei que fazia atualização, atualização, mas eu não tinha o que mostrar pra vocês, gente. Realmente, eu não tinha o que mostrar pra vocês. Os móveis atrasaram bastante. Então, eu pretendia abrir o salão agora em... Nós estamos em setembro? Isso. Eu pretendia abrir o salão em metade de setembro, até o dia 15 de setembro. Não fechou, não deu certo. Eu imaginava que sempre dá alguma coisa com essa coisa de obra, né? E o que aconteceu? Tem uma parte muito importante, que é a que é a frente do salão. Eu não consegui pedreiro. Não conseguia, não conseguia pedreiro de jeito nenhum. E o Felipe ia fazer isso, só que a agenda de trabalho dele aumentou muito aqui no litoral, né? Depois que a gente vem morar pra cá, aumentou muito. Ele sabe fazer isso, sabe? Mas daria muito trabalho pra ele. E outra... Ia ficar muito difícil pra gente, sabe? E é a fachada da casa. Então, se der qualquer coisa errada, ia ficar muito feio, né? Mas ele é fera em fazer essas coisas. O Felipe já trabalhou com isso lá, quando ele era novo com o pai dele. Então, ele já sabia fazer. Tá. Mas, porém, não tínhamos tempo. As coisas dos móveis atrasaram. E aí, eu não queria pintar. Por que que eu não queria pintar o salão? Porque eu pensei assim, ó. Vai ter obra, vai ter bagunça, vai me enxar a parede. Então, acabou que atrasou tudo. O que que eu fiz? Fui fazendo outras coisas pequenas que não... Que eram muito pequenas, assim, pra mostrar pra vocês, sabe? Não ia dar grande mudança. Como eu não tenho grande mudança pra mostrar pra vocês agora. Mas eu tenho boas notícias. Consegui um pedreiro. Hoje eu tô falando com vocês. Hoje é dia 30. Hoje é sábado do dia 30. O Felipe e o Heitor foram pescar. E a Chloe tá dormindo. E aí, o que acontece? Essa semana, a partir de segunda-feira, o pedreiro vai vir e vai fazer o muro pra gente, tá? E eu e o Felipe vamos começar as pinturas. Tenho algumas novidades que eu comprei pra vocês. Já vou mostrar nessa atualização, já vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Tô aqui com uma caixa enorme. Mas, antes de mostrar a caixa, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Pera aí. Olha. Cês tão vendo? Ó. Tá tudo sem as bordas, né? O Felipe tirou todas as bordas. Tá aqui, ó. Olha. Essas aqui são tudo rodapé, gente. Rodapé e borda das portas, olha. A borda das portas. Foi tudo arrancado. Olha só, gente. Saiu todas as bordas. Olha. Os rodapé. Foi tudo varrido agora. É por isso que tá essa bagunça aqui. Muita coisa aqui eu já vou tirar hoje ainda, tá? Que eu tirei pra fazer isso. Mas, o meu foco agora de tarde é lavar as janelas, tá? Pra gente começar a pintar pelas janelas. Tem uma outra notícia maravilhosa pra vocês. Mas essa eu vou deixar pro final, pra quem assistir até o final, tá, gente? Olha só. Aqui deu umidade, né? E tava descascando. Aí ele vai lixar tudo, vai pintar. Essa janela é que eu vou lavar agora com vocês. E aqui, olha só. Aqui é onde vai ficar o lavatório, gente, ó. E aí tá tudo assim, ó. Tá tudo afastado. Vocês acreditam que eu tava pintando? Até vou mostrar um pedacinho do meu trabalho pra vocês. Pra quem não conhece meu outro trabalho. Olha. Eu tô pintando a Frida Kahlo. E eu tava pintando no meio dessa bagunça aqui mesmo. Tem que fazer o que dá, né, gente? Tá bom? E... Ah, essa caixa enorme aqui, ó. Essa caixa enorme é do meu rodapé. Que nós compramos... Eu comprei no Mercado Livre. E vai ter todos os rodapés 10 milímetros. 10 centímetros, acho que é, gente. 10 centímetros, bem grandão, assim. Deixa eu virar pra cá. O rodapé vai ficar bem alto aqui. Vai ficar bem bonito. E ao redor da janela também vai ficar bem bonito. Tudo ao redor das janelas. Das portas. Gente, vai ficar muito lindo. Eu vou lavar as janelas com vocês. E depois eu vou mostrar pra vocês a novidade. E as coisas pequenas, gente, que eu tô comprando. As coisas menores e tal. Que eu comprei, que foi legal e tal. Eu vou mostrar pra vocês num outro... Aí eu vou deixar separadinho. Eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo. O que compras para o salão, tá? Algumas compras. Então, eu tô juntando algumas coisas pra mostrar pra vocês. Agora eu vou lavar as janelas. E quem assistiu até o final vai ter uma surpresa maravilhosa. que foi o que mais me empolgou nos últimos dias. Uma mudança linda que teve aqui no salão já. E eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos lavar as janelas de uma vez. E aí E aí Vamos lá. 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 Olha os espelhos agora, né, gente, que eu sei que vocês estão curiosas pra ver. Isso me animou muito de receber os espelhos. O mesmo guri que fez os espelhos, a vidraçaria, é o mesmo que vai fazer o portão lá da frente e vai colocar as grades que vão dividir a frente e os meus cachorros não vão mais vir pra frente da casa. Bom, yeee! Olha aí, gente, aqui vocês não estão vendo bem, mas ela tá super amarela aqui pra mim, sabe? Quase em laranja. Olha só que lindo. A cliente se enxerga todinha. Deixa eu sentar aqui, que eu tava escovando o meu cabelo antes. Vou sentar aqui pra vocês verem. Olha, ficou muito bonito, gente, muito bonito mesmo. Tô super feliz. E eu vou deixar pra vocês, no link aqui pra vocês, o Instagram da empresa, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês chamam ele e falam lá pro guri, pro Eder, que fui eu que mandei, tá bom? O que vocês viram aqui no meu YouTube. E é com os meus espelhos lindão que eu me despeço de vocês. Eu vou lavar a outra janela agora, tá? Tô muito feliz, gente, muito feliz. Tá começando a mudar. Daqui a pouquinho eu vou ter mais atualizações pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo específico de compras do salão, que eu sei que vocês vão adorar. Tem muita gente aí querendo abrir salão. Então, é um vídeo atemporal, que depois as pessoas vão poder assistir sempre. Quanto que eu gastei, o que que eu fiz de diferente. Eu tenho aqui os vídeos de antes e depois, né? Pra mostrar pra todo mundo. Então, eu vou ficar muito feliz de botar tudo isso aí pra vocês. E poder ajudar outras pessoas, outras empreendedoras, outras artistas que tenham vontade de montar um salão. E de colocar o seu sonho em prática, tá bom? Beijo, beijo. Se você gostou desse vídeo, gente, não esquece de deixar seu joinha. Pra gente que cria vídeo, o joinha é muito importante. O comentário de vocês, o coraçãozinho de vocês é muito importante. Sempre que eu assisto vídeo no YouTube, em vídeos em outros lugares, eu deixo sempre um like. Sabe por quê, gente? Porque essa pessoa se dedicou, tirou o tempo dela pra mandar conteúdo pra vocês. Às vezes é conteúdo irrelevante e tal, mas a pessoa se esforçou, você assistiu. Então, deixa o seu like, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Não se esquece de se inscrever no canal e ir lá no Instagram e no TikTok me seguir, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.